E aí, galera! Como vão os estudos? O EAP News de hoje está cheio de ótimas notícias pra vocês. Então fica aqui comigo pra conferir as principais novidades dessa semana. Vamos começar com notícia boa? Saiu o edital da PM Santa Catarina. São mil vagas, sendo 800 para homens e 200 para mulheres. Para participar, basta o candidato ter o nível superior completo. A remuneração inicial é de 3.842 reais, mais o auxílio alimentação de 12 reais por dia útil do mês. A prova será realizada no dia 11 de agosto. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 22 de julho. O valor da inscrição ficou estipulado em 180 reais. Pra boas notícias sobre o concurso do Ministério Público de São Paulo, o edital já está aberto para a área administrativa. O cargo é para auxiliar de promotoria administrativo. Para ingressar na carreira, basta ter o ensino fundamental completo. A remuneração é no valor de 1.784 reais, mais gratificações de promotoria. São 24 vagas distribuídas entre 12 cidades, mais cadastro reserva. A inscrição pode ser feita através do site da Banca Organizadora Vunesp. O link vai estar disponível na descrição desse vídeo. As inscrições começam a partir do dia 17 de julho e vão até o dia 21 de agosto. A taxa de inscrição ficou no valor de 80 reais. Vai perder essa chance? Então comece já a sua preparação. A prova já tem data definida. Será no dia 19 de novembro. Atenção, concurseiro! O concurso do TRE Pará já teve sua comissão definida para técnico e analista. São 13 cargos. 6 cargos vagos para analista judiciário e 7 cargos vagos para técnico judiciário. Para analista judiciário, é necessário formação completa de nível superior. A remuneração inicial é de 12.455 reais e a final é de 18.701 reais. Para técnico judiciário, é cobrado apenas certificações de ensino médio. A remuneração inicial é de 7.591 reais e a final é de 11.398 reais. Agora é só aguardar o edital sair e começar com tudo a sua preparação. E esse foi o EP News de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Deixe seu like e nos siga também nas nossas outras redes sociais que vão estar listadas aqui na descrição desse vídeo. Bons estudos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!